Vamos agora mesmo pelo meio do espaço aqui, desse lado aqui, que a gente vai vendo o outro bem com mais perfeição. Aí o garotão, olha eles aí, ó. Eita! Hoje tu tem pouco? Aqui. Aqui também. Eu esqueci o outro. Olha como tá legal. O portão cai. Olha o bag aí. Olha o Dix. Para mim. Ô Dix. Palos. Olha o Palos. Olha ele aí, olha ele na feira. Olha a banana. Olha a banana. Olha o avacaxi aqui. Só alegria, né. Tranquilo, tranquilo. Valeu, né. Eita! E aí poeta! Olha aí. Aí entende doce. É. Rapadura. Pergunta aí se tem farinha aí Porque É, olha lá Olha, dá bonita Olha o mel dá bonita, a rapadura dá bonita E boa, viu Bonita e boa Essa é garantida Olha ele, olha ele aí Com alegria, né Olha ele aí Olha a galera aí Tem tantas chapinhas Tem tantas lá E a desiva, aceita não? Mas coloca uma agora, se eu quiser Não, deixa Eu tenho lá, deixa Pra não gastar Olha aqui a galera Olha Olha aqui a galera aqui Fazendo campanha Vamos ver aqui Como é que tá a campanha E como é que tá a campanha aí, tá boa? Tá ótimo Olha ele aí Olha, olha aqui Tem lá, vê isso É macho Ficou Ficou aí Oxe, isso é ajudar a tu distribuir Tá boa? Tá boa a campanha? Olha aí Bora Betão, chega Chega Betão Ó Betão aí, ó Ó Betinho aí Cadê você gente? É nóis Cadê ele? É quinta-feira É quinta-feira Nós lá Quinta não É sexta Ó o marimão Entrando no sovaco dele Viu? Ó o cababão Tava entrando aqui, ó Ele tava entrando aqui, ó Descapar cedendo Ainda deu empurrão em tudo Pra ver se saía Aí, vamos ver aqui Você quer o redondo? E aí, como é que tá a campanha? Oi? Como é que tá a campanha aqui no meio da filha? A campanha tá maravilhosa Com certeza a lapada vai ser grande Eita, olha, você tá esperançosa Esperançosa não É a certeza Olha Olha elas aqui Olha Olha o capucho Olha ele lá Olha ele lá em cima Olha Isso é tradicional Tradicional da feira Esse sapitinho é conhecido Todo mundo Eita, Paulo Aí é filé, menino Aí é Paulo Olha como é que tá A galera ainda chegando A galera ainda chegando pra feira Ó João aí Ó João Eita João das facas tá aqui sentado Agora é João da fruta Não, não João das facas Olha, olha ela ali Olha João das facas, João dos quarenta É João de tudo É João dos quarenta e João das facas Ai, olha lá É João das facas Ai, olha lá É Ai, olha lá Ai, olha lá Tudo bom? Tudo bom Ah, meu cantor aí O cantor aí, rapaz Salmão, né? É Olha quem está ali Eita, figura boa Salve Eita, olha ele Olha ele na feira Obrigado, meu filho Vamos estar furando Amém Adeus por muito bem Seu aligua Tentar dar uma passada ali na feira Os outros sentam onde era a feira Enquanto engrossa mais por aqui Olha Está bom? Vamos Safaneiro Olha o safaneiro aí, gente O Michel Michel Luiz Olha mais Olha mais E mais Isso é o Corolla Cross Eita Eita Isso deve ser uma máquina Uma máquina Sinto muito Ponto das variedades Ponto das variedades Arte de papel Telaria Telaria Temer DMR Shopping Olha, olha ele As variedades aqui, ó As miudezas segura a barraca, segura a barraca, segura a barraca, clava o vento, o vento está com força hoje viu, olha, balançou as estruturas, a barraca estava segura, perto também é o mercado Pérola, Pérola, como diziam, Mercado Vitória, Vitória, 50 anos, 50 anos de tradição ali, que faria os calçados, passando aqui, olha, o tanto de variedades, calçados, materiais esportivos, olha, olha aqui ó, olha só, tênis, sapatos, sandálias, chuteira, bolas, chapéus, é do bom aqui a tradicional venda de roupas no meio da rua, aê olha aqui, mais calçados, os bancos da feira, os bancos de calçados, de sandálios, bola, fruteira, olha, olha o plástico, plástico, eita olha aqui a panela, olha ali a feira da panela, aê tradição pura, tradição pura, panela de barro olha só a panela de barro aqui, a feira de Itapetinho, ó, tradicional, panela de barro, lá da pedra atravessada, conhecida por toda a região, ó, artesã, naquela região olha aqui, o mangalho olha aqui olha, muitas bancas já estão vindo pra cá, ó, e tá deixando ali o espaço livre, a pessoa reclamava muito que não podia passar ali, agora tá livre pra passar, só que não vai poder fazer a compra montada na moto olha 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 ele, olha ele, olha ele, vamos jogar no gramado, rapaz, não vai vir não, é? ainda não vamos ver, hein? olha aqui olha hum eita, olha a turma aí olha a ariguinha, só salminha tá tá uau a curva é hoje hum é do tabira, o palo do tabira aqui, ó cuidado cuidado, olha, olha ele, olha ele, olha ele tumeira tá olha tumeira voce 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 Está dormindo, né? Estava aqui lhe assistindo Oi, estou arrudeando para ver se eu chego lá Eu vou por ali pelas caixas de sapato, de sandália Olha, só o meio, né? Só o meio da pipoca Oh, Dezinho Olha, você é dois chapéus Olha O que é o chapéu desse? Tem um aqui que está meio assim Não, meu cara é assim Aí você achou o chapéu de João Grande mesmo? Ele quer levar o chapéu de couro Ele está doido pelo chapéu de couro E aí? Está desanimado hoje O negócio está desanimado Está, é? Eu vi você dormindo aí Não tem o que fazer Olha a fila como é que está aí É A fila Uma fila de nada É porque não tem mais rede Não tem mais... Parece que você não gostou do comércio da rede Estamos montando nada em casa Eu não trago que é um bolinho, olha É só para fazer volume É O reboco aí está com a metade da mercadoria Aí Aí O que é que é que eu vou levar a couro? É? E com cegos e placas Trabalhamos também com diversos produtos e serviços da área de informática Seu celular, computador, deu problema, vinha para a HDCell Infotecs Estou aqui contando a história Aí é aquela coisa Quando você arruma não tem mais graça Graça já tem ido Graça já está velha Eita, meu Deus Que vida Atormentada mais boa Atormentada mais boa Olha aí o Freelanche Liberdade de escolha Desde 1996 E o bar do titia Olha a titia O bar do titia Ainda falta Doce figura ilustre Mas menino Isso é um luxo Rapaz Se ficar feio O casador É que eu peguei E vamos com o Zé Lezinho Zé Lezinho Esse é o Zé Lezinho É Eita, você é um velho arrochado Viu Ou não é Olha outra arrochada aí Zé Mané Eita, só lanche aqui Olha aqui Só lanche Opa, cheguei aqui no rei do balai Eita, será que saiu o balai hoje? Primeira, a gente saiu o chavelecimento É João Galego João Galego É E aqui, olha ele lá Depois que ele foi embora Acabou essa cantoria De improviso Exatamente, velho Exatamente Só restou os balaiiros Só os balaiiros E mesmo assim A gente não tem nem pra quem dizer Que não tem os eventos É É assim mesmo, né Valeu Valeu, Cleano Valeu Diga aí Pra não passar em branco Vê se eu me lembro Com a conversa dele, rapaz Vou dizer a conversa de João Quando você cai em branco Sextilinha que ele disse Hoje o homem só investe Se for pensando em crescer Não dá um pão a quem pede Não pega a bíblia pra ler Se já tem nesse no céu E trouxe em São Pedro Reino Eita Eita Foi boa a viagem Hoje eu não perdi a viagem não Perdi tudo não Saiu coisa boa Vamos passar aqui Ei Mercadinho Bacurá Onde você economiza o real Olha ele ali Olha Olha ele ali Olha Zemané aí, gente Olha ele Olha Passando por aqui Olha Passando por aqui Olha Tudo pra sua construção Legal Legal Oita Com o Marnaldo anda Olha Tá furando É Fala Zé Aqui o Bel 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 Biju Olha É o Bel Biju É o Bel Biju Basta é lanche Ei Então vida boa Bom demais Bom demais Bom demais Essa hora Fazer um lanche Olha aqui Manoel Manoel Bezerra Administração Da família Olha Olha Passando aqui Adalberto Tô na boa Aqui Tudo bom Tudo bom Olha 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 Eita Sabedoria Reinaldo 104 anos Vai fazer agora 105 Acho que é no dia 26 De outubro Mês que vem Olha Ali Bicho tá ficando com uma barriga Grande É Tá pegando barriga Eita Aqui ó Espaço das mijonas aqui Não tem nome né Aqui a gente botar Espaço das mijonas Como é o nome da empresa aqui? É Flavor Móveis Ah Oxê É Beleza Tá tudo 100% aí Ó Bom demais Olha 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 Aqui ó Mais empreendimento bacural por aqui Os bacurais 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 Eita Olha aqui Só dando uma olhada aqui na Juvinho Leite Olha Olha Tá vendo só alegria aqui Hum Olha Olha Aqui no centro Ora Pinga 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 Das velhas Iburana Gloriosa Cidade Do Sertão É Isabela E Trasbã Pernambucana Gloriosa Gloriosa Cidade Do Sertão Tum 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 Bonita imagem aqui, olha Muito linda Aqui mais um empreendimento Bacurau Olha ele aí, olha aí Ô Paulo Se liga Paulo, se liga Paulo Olha lá Nosso grande Portal aí A Igreja Matriz de São Pedro De grande história Ei, rabu Ei, raboiá Bom demais Eita Olha aí, nóis Tá boa aí Tá boa aí Tá boa aí Tchau